E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje, galera, 4 jogos fenomenais, aonde vocês vão ganhar dinheiro, vão ganhar gift card por colocações. Do primeiro ao vigésimo colocado, vão ganhar prêmios. O primeiro vai ganhar 100 reais e do segundo ao vigésimo vai ganhar gift card. E se você conseguir ficar em primeiro nos 4, galera, tá valendo 400 reais. É 100 reais e os gift card pra cada jogo, tá? Todos os jogos, não é cada jogo. Você ficando no ranking aí é top demais, tá galera? Mas tem que se inscrever no canal do desenvolvedor que vai ficar aí no link na descrição. O link dos jogos também tá na descrição pra você baixar e poder jogar e disputar com a galera aí pra poder ganhar o dinheirinho de vocês aí. E vocês colocarem no Last Day e colocarem no Jurassic Survive aí, o jogo novo aí, beleza? Vocês injetarem lá, comprar as moedinhas de ouro, comprar uns caixotes lá com armas lá. Vai ajudar demais a vocês ganharem os seus oponentes que for aparecendo lá, os inimigos lá. Vocês poderem invadir o banco com mais violência, com mais força, entendeu? Ao invés de ficar naquele sofrimento lá. Então, galera, vamos fazer o seguinte. O sorteio vai ser no dia 20. Na verdade, não é sorteio, né, galera? O resultado vai sair no dia 20, às 22 horas, aqui no canal do desenvolvedor. Tem que se inscrever lá, hein, galera? Dá essa força aí e tamo junto. Vamos jogar aqui rapidinho, galera, pra vocês verem como é que funciona. Eu não sei jogar direito não, porque, pô, o tubarão é o grão, né? Mas vamos lá, vamos lá. A gente tem que ficar apertando ali, ó. Ó, aperta aqui, ó. Consegui abaixar o tempo aí, ó. Aperta o verdinho, aperta aqui, ó, 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 galera. O tubarão tá mitando, rapaz. Olha isso, galera. Agora rosa, azul, rosa, azul, rosa, azul. E vamos lá, verde no meio ali, show. Rapaz, tem que ter uma coordenação motora muito boa mesmo, galera. Só vocês, garoto novo aí, que arrebentam mesmo nessa parada aí. Olha isso, galera. Tô com 24 pontos. Já fiz 98 que eu joguei ontem, né? Eu venho jogando, né, galera? Eu venho jogando, mas vamos lá, vamos lá. Vamos com tudo aqui, galera. Vamos com tudo aqui, beleza. Show de bola. Ih, moleque. Aí você aperta o verdinho aqui, rosa, azul, rosa, rosa. Ha, 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 moleque. 41 pontos. Rapaz, tô mandando bem. Tô jogando muito, tô jogando muito. Vamos lá, galera. Vamos lá, o joguinho é top. Beleza, e nisso vocês vão fazendo ponto aí. Depois vocês vão vendo a classificação de vocês aí, tá? Tem o ranking do jogo aí. E vocês vão com tudo aí, ó, beleza? Ah, quase que eu caio. Rapaz, 61, galera. Tomou bem na fita, hein? Verdinho, azul, verdinho, azul. Azul, rosa do quadro que eu perco aqui, galera. Perdinho. Tava no verde, galera. Tava no verde. Rapaz, sinistro, hein? Sinistro, sinistro, sinistro. Verde, verde. Quando vem sozinho assim é top, né? Tinha que vem assim sozinho, né, galera? Tinha que vem assim sozinho. Verde, rapidão. Rapaz, o jogo começou a ficar difícil. Começou a ficar difícil. Opa, show, show, show. Olha isso. 78, galera. 98. Rapaz, 92, 92. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá. Verde aqui, beleza, show. Rosa, rosa. Olha isso, galera. Passamos do 100, galera. Passamos do 100. Que top, galera. Que top mesmo. Ó, rapaz. Tomou bonito aí, ó. Vamos lá. Torça aí pro Tubarão, galera. Quem sabe o Tubarão ganha esses 100 reais aí, galera. Vamos colocar no Last Day e no Jurassic Survive aí. E vamos que vamos, né, galera? Vamos que vamos que... 122, rapaz. Tomou mandando muito aqui, galera. Olha isso. Nem eu tô acreditando, cara. Bati meu recorde. Verdinho aqui, azul. Rosa, rosa, rosa. Show, show, show. Vamos lá, rapaz. Que isso, hein? Tomou mandando muito aqui nesse jogo aqui, hein, galera. Tomou mandando muito aqui nesse jogo aqui. Show de bola. Galera, lembrando que esse jogo aqui dá prêmios em dinheiro, tá? Se você ficar em primeiro lugar, você ganha 100 reais. Se ficar do segundo ao vigésimo, vocês ganham um gift card, tá, galera? Tem que se inscrever no canal do Desenvolvedor aí, hein? Beleza? Show, show de bola, beleza. Verdinho aqui. Ih, rapaz. A gente vai perder, não. Vamos zerar esse jogo aqui. Tô jogando muito, tô jogando muito. Tô jogando demais. Olha isso. 172, galera. Ih, moleque. Aí sim, aí sim. Ih, rapaz. Tá ficando frenético, hein? Tá ficando frenético aqui. Show, show, show. Verdinho, beleza. E agora rosa, rosa, rosa. Azul, azul, azul. Verde. Ah, moleque. Vamos passar dos 200 pontos, galera? Será? Olha isso, olha isso. Esse é top, hein? Esse é top. Beleza, show. Ih, galera. Acho que eu vou ganhar, hein? Acho que eu vou ganhar, hein? Vou ficar na colocação top aí. É ruim. Tem muita gente viciada aqui, cara. Tem muita gente jogando esse jogo, galera. Corre, não perde tempo. Pra vocês ganharem o dinheirinho de vocês aí pra investir no jogo Last Day e o Jurassic, hein, galera? Valeu, cai pra dentro aí. Vamos lá, vamos lá. É, galera. Tem mais três jogos pra eu mostrar pra vocês aqui. Como funciona aí pra vocês arrebentarem aí no joguinho de vocês aí. Beleza, show. Vamos lá. Rapaz, 237, galera. Eu não vou parar, não. Não vou parar, não. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vai que eu ganho uma paradinha aí, galera. Vai que eu ganho uma paradinha aí. Opa, opa. Opa, olha o verde. É quase que eu deixo passar, galera. Olha isso, verde, verde, azul, verde. Ih, tá ficando difícil, hein, galera? Tá ficando difícil aqui. Verde. Ah, deixei passar, galera. Deixei passar o verde ali. Viu, viu? Dei um molezinho aí, ó. Aperta. Eu acho que eu deixei passar, hein, galera? Eu acho que eu deixei passar. Perdi aqui, galera. Vamos apertar o ranking aqui. Vamos ver como é que a gente ficou no ranking aqui. Vamos ver se aparece a gente aqui. Deve não. Tá muito difícil aqui. Muito complicado. Vamos lá. Eu, 268. Vamos botar aqui todos aqui, ó. Olha isso, galera. É ruim, galera. Caraca! Tem muita gente viciada nesse jogo. Jesus Cristo! Ah, esse tubarãozinho ali sempre tá ali nas cabeças ali, hein, galera? Que isso? Eu pensando que tinha feito muita coisa, galera. Eu pensando que tinha feito muita coisa. Vamos fazer o seguinte. Agora nós vamos pro próximo jogo. Agora esse daqui, ó, galera. É Jumper Potato. É da batata, esse daqui. É, vocês tem que... Aqui tem que selecionar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Vocês vão passando de fase aí e vai selecionando. Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá. Vamos clicar no primeiro aqui. Vamos lá. Opa, já morri. Ih, moleque. Vamos lá. Opa. Tá difícil, hein, galera. Ih, moleque. Rapaz. Sabe por quê, galera? Eu já tava na fase avançada aqui, hein, galera? Aí. Tubarão não vai conseguir nesse jogo aqui não, galera. Esse jogo aqui vai ser difícil. Esse aqui vai ser difícil, galera. Esse aqui... Caraca, não vai, galera. Não vai. Ah, não. Vou ter que passar dessa porcaria aqui, cara. Tocar ele no espito ali. Quase, hein, galera. Tá travando aqui, cara. Trava aqui. Opa. Moleque. Caí aqui. Dei mole. Opa. Show. Show. Passamos aqui. Aí. Tá vendo, galera? Eu tô... Ih, rapaz. Dei mole aqui, ó. Ih, rapaz. Esse aqui é difícil. Esse aqui é carne de pescoço, galera. Esse aqui não vai dar pra passar, não. É muito rápido aí. Ih, rapaz. É porque eu já tava na fase já... Ah, rapaz. Galera, esse... Última tentativa. Parei. Vamos pro próximo jogo aqui. Esse aqui eu já tava numa fase bem avançada aqui, tá, galera? Vamos lá pro próximo jogo lá e vamos ver se vocês conseguem aí. Ó, Welding Factic. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Esse daqui é da horinha também. Os jogos são difíceis, tá, galera? Vocês estão pensando que é fácil? Olha isso, ó. Vamos lá. Pula. É, pegamos a estrelinha ali. Nível 1. Pula. Só apertar na tela, tá, galera? Só apertar na tela e vamos que vamos, galera. Esses jogos aqui dão dinheiro pra vocês e gift card, tá, galera? Nível 2, ó. Opa! Pum, moleque! Aí sim. Aí sim. Opa, show. Pula aqui, ó. Agora teu grau de dificuldade ficou sinistro, hein, galera? Opa, moleque! Aí sim, hein? Boa! Passamos aqui nível 3. Pula! Passamos por ele ali, beleza. Show! Ih, rapaz! Que isso, hein? Nível 3, galera. Nível 3, beleza. Show de bola. Vamos lá. Vamos lá. Baixa aí os jogos aí. O link tá na descrição, tá, dos 4 jogos. Ah, dei mole, galera. Dei mole aqui. Dei mole cair de novo aqui. Se eu cair aqui, já era. Já era. Perdi aqui, galera. Perdi esse aqui. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos pro próximo jogo e o último. Valeu, galera. Vamos lá. Vamos lá no último joguinho aqui. É o jogo mais difícil pra mim. Que eu achei que você tinha que ficar deslizando o dedo na tela, tá? Deixa no comentário aí a pontuação que vocês fizeram aí. Porque pra mim aqui, esse aqui é o jogo mais difícil que tem aqui. Vamos lá. Vamos botar um playzinho aqui. Vamos que vamos, galera. Vamos que vamos. Opa, joga pra cá, ó. Tá vendo aí, ó? Ih, moleque! Não passa ali, não. Ela não passou, eu morri. Vamos lá, vamos lá. Repara não o cachorro latindo, que vocês sabem que o cachorro aqui de casa gosta de participar dos vídeos, né, galera? Vamos lá. Vamos com tudo aqui pelo cantinho. Será que a gente consegue passar ali, galera? Ih, tô indo bem. Tô indo bem. Tô indo bem. Tô indo bem. Opa. Opa. Ah, moleque! Ah, dei mole, galera. Vamos tentar a última vez aqui, valeu? O link dos jogos tá na descrição, tá, galera? Tem que se inscrever no canal do Desenvolvedor aí, pra vocês poderem participar aí dos prêmios aí. Valeu, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Isso aqui vai ajudar muito a vocês conseguirem um gift cardzinho aí pra colocar no jogo Last Day ou no Jurassic. Valeu, tomo junto aí, um abração, fui!